I hurt myself today Vou responder também algumas dúvidas de anime, o que eu tiver na mente aqui No momento eu respondo Eu queria começar aqui pela do Lucas Rodrigues Ele pergunta o seguinte Você acompanha algum canal que também faz análises e teorias de Wampizu? É assim que o pessoal quer que fala, né? Quando eu falo errado, eu falo Haki, o pessoal quer morrer Haki anime Eu falo o jeito que eu quiser mesmo, é isso aí Tem que ficar falando Katana, Wampizu Bom, Lucas, é o seguinte Eu não acompanho nenhum outro canal Pra não falar que eu acompanho, eu vi alguns vídeos de tudo um pouco do Toninho Que é um camarada meu Gosto bastante do trabalho dele Mas eu não acompanho, tá? Como eu praticamente faço vídeos sobre isso Eu acabo ficando um pouco saturado Então eu não sou um cara bitolado que fica em grupos Conversando o dia inteiro sobre o Wampiz Eu tenho meu momento ali que eu me dedico Pra fazer os vídeos pra vocês E não vejo Não vejo isso como arrogância nem nada Respeito do trabalho do pessoal Eu gosto muito de ler, tá? Então eu leio muitos reviews Eu estou sempre em fóruns gringos Tipo Reddit Vendo o que o pessoal coloca sobre teorias Então ler algumas coisas eu acompanho sim Delivery of El Hara Que é um trabalho que o Arthur faz lá na gringa Eu gosto muito de ver o trabalho dele Agora canais especificamente de One Piece Ou qualquer coisa sobre animes Mas eu não acompanho Vejo um vídeo ou outro Mas não acompanho Eu geralmente Quando eu estou no YouTube Eu tento não ficar dentro Do que eu faço já Aqui nos vídeos pra vocês Porque senão fica um pouco saturado Ah, tem uma do Lucas aqui Sobre One Piece Eu vou responder Apesar que eu ia sair um pouquinho Dessa parte ali Mas a gente pergunta Se todas as Akuma no Mi são únicas Por que algumas são raras? Na verdade todas as Akuma no Mi são raras Ah, o que dificulta um pouquinho Nessa parte de separação Seria por exemplo as One Mítica Que são animais extintos Ou animais lendários Animais que não existem E as Loguias que são as mais fortes Então todas são raras Imagine que todas são difíceis de conseguir Mas algumas são mais cobiçadas Do que outras Então quando você tem Uma procura maior E uma demanda de menos Essas coisas acabam se tornando Muito mais visadas E consequentemente mais raras Mas todas são Desde a mais inútil Até a mais overpower São raras Pô, tá cheio de Lucas aqui Estão aqui agora Apenas Lucas Você já assistiu Boku no Pico? Eu sempre fico falando de Boku no Pico Nos desenhos, né? Olha, vou ser sincero pra você Quando começou a falar desse anime E tal Que diabo o pessoal tanto fala? Eu fui conhecer Lógico, né? Eu fui ver o que diabos que era E tem coisas que não dá pra desver Eu vou fazer o que? Meu olho deu uma sangrada ali Mas não assisti tudo Mas assisti algumas partes Pra mim ter noção Sobre o que que era esses memes Sobre Boku no Pico Então não tem como negar Que eu tive que dar uma visualizada ali Mais ou menos Sobre o que que era o assunto Como assim? Não entendi Temos aqui do Guilherme Lima Perguntando quais são Os três melhores animes de 2019 Por enquanto A gente tá em Fevereiro, né? Comecinho do ano Mas já vou chutar Que dificilmente vão ser desbancados Os animes de Dororo The Promised Neverland E provavelmente Essa segunda temporada de Mob Psycho Que tá fenomenal Eu acho que vão ser esses três Que vão se destacar Se for de lançamentos Eu vou esperar E vou falar só esses dois Por enquanto, tá? Eu acho que os dois melhores É Dororo E The Promised Neverland Terceiro eu colocaria Mop Psycho Mas a segunda temporada Não é estreia Então não é make de 19 2019 One Piece Você não quer saber de One Piece One Piece One Piece Eu sou One Piece No final lá Na In Raftel Vai tá eu lá O Luffy vai abrir o bão Eu que vou sair lá de dentro Você só quer saber de One Piece Tem que ler outras obras, galera Vamos lá Mas mesmo assim O Ridan das Quebradas Olha o nome do maluco Salve meu rei O que você acha Que terá Você acha que terá mais um Time Skip em One Piece E qual minha profissão Além de Youtuber Abraços Um abraço pra você também Ridan das Quebradas Vida Louca Eu também sou Vida Louca Paulista Eu acho que não vai ter Time Skip em One Piece Não tem espaço Pro Oda colocar um outro Time Skip Vai ficar uma coisa meio Estranha Não vejo como ele conseguirá Fazer um Time Skip ali Dividindo novamente Tripulação One Piece Hoje se encontra Num momento bem delicado Por falta de tempo Pro Oda Contar tudo o que ele quer Eu acho que a coisa Ficou muito grande E ele tá tendo dificuldade Ele já falou isso No arco da Big Mom Queria ter desenvolvido Cada um dos filhos da Mom Não teve tempo Provavelmente porque Tem editor na orelha dele Não acho que vai ter Time Skip Eu acho que vai acontecer Alguma coisa relacionada Ao Haki Do Haki Eu falei Haki Vocês ficam bravos Haki Haki Do Luffy Ele vai desenvolver Vai ficar mais Overpower Mas não acho que tenha Tempo pro Time Skip Ai minha profissão Além de Youtuber Eu vendo corpo na night É isso que eu faço Mentira galera Todo mundo quer saber O que eu faço fora daqui né Eu trabalho com carros Principalmente carro de corrida Inclusive eu tenho um canal Outro canal que eu fiz Só pra falar disso Tá bem no comecinho Tem uns 15 vídeos Eu faço um vídeo por semana Vou deixar aí Se vocês quiserem gostarem de carro Entra lá Vocês vão conhecer mais O que que eu faço aí E se inscreve lá Ó do Kakashi aqui O Kakashi Suzuki É uma pergunta Vira e mexe Eu me pego pensando nisso Se eu pudesse viver em um mundo De algum anime Qual eu escolheria E por que Olha Quando eu era mais jovem né Eu era meio fantasioso assim Eu agraçou um pouco Mas você vai ficando velho Você vai com tanta porrada Que você para um pouco de fantasiar Mas eu Toda noite que eu dormia Eu ficava me imaginando indo Para algum mundo De anime ou de jogos Que eu adorava O mundo que eu mais gostava de visitar Geralmente era o mundo de Final Fantasy 7 Exatamente Mas é de jogo Agora você está me perguntando De anime Se eu tiver Olha Um mundo assim Que eu acho incrível Que eu gostaria muito de conhecer Que sem dúvida Seria o de One Piece Porque é um mundo Grande Muitas aventuras Nos esperam E também Dragon Ball Gostava bastante De entrar lá no mundo Dragon Ball Lá achar que eu era o Goku Samuel Rodrigues perguntou Se eu já li Kingdom Se sim o que eu achei Olha Samuel Eu vou falar para você Que eu já fiz um vídeo De Kingdom É um mangá Que teve um capítulo Mais de mil pessoas escreveram Inclusive O Oda ajudou Masashi Kishimoto Ajudou a fazer esse capítulo Kingdom É excelente E muito bom Eu recomendo a todos Que leiam Uma das melhores obras Da atualidade Infelizmente com poucas chances De vir para o Brasil Porque o autor Abriu a boca De falar que iria levar Até os 100 volumes Então já assustou As editoras Mesmo assim Kingdom é muito bom Pretendo voltar A fazer alguns vídeos Sobre essa obra O Maduíra é um leite Bem legal aqui Porque Heroguru Por mais escatológico E grotesco que seja É tão frustrante E interessante O que que eu acho Incrivelmente as obras De Sueiro Mauro Tem um público feminino Olha só Um público feminino Muito alto Porque ele faz quadros Fora dos mangás Ele desenha quadros E a maioria dos seus clientes São mulheres Que estranho Que incrível Que é Eu acho que é justamente Essa mágica Como por exemplo Você pegar obras De Jerônimo Bosch Que ele faz muitas coisas Muita alusão ali As partes religiosas Você olha Aquilo te dá até Um desconforto Mas mesmo assim Você admira Aquela arte Eu acho que Sueiro Mauro Conseguiu moldar Essas histórias Por mais grotescas Que elas sejam De uma forma Interessante Então Tem aquela parte Escatológica Nojenta Mas tem uma explicação Fundamentada E a história Se desenvolve Tem seus defeitos Por ser claro Uma obra Que não é pra todos Não é todo mundo Que consegue absorver As obras de Sueiro Mauro Até Junji Ito mesmo Mas eu É difícil explicar Porque é uma arte Totalmente diferente Que deu muito certo Com o público diversificado Ainda mais Tendo muitas mulheres Como fãs Eu gosto bastante Do trabalho Tenho todas as obras Que foram lançadas Aqui no Brasil Eu recomendo Pra quem não conhece Mas cuidado Pra não se assustar Lendo as obras de Sueiro Mauro O Diego Roberto perguntou E eu já respondi Ele perguntou O que eu acho Que é One Piece E como vai ser o final One Piece One Piece sou eu E eu que vou estar lá dentro Do baú Mentira Eu não consigo visualizar O que seria One Piece Tá O Rodley criou essa mágica Porque não acho Que vai ser um tesouro Com moedas Nem nada Provavelmente alguma coisa Com conhecimento Relembrando o século perdido Não sei Ainda não consigo visualizar Eu acho Que o final De One Piece Eu queria um final Mais trágico ali Porque o Luffy Tem aquela Aquela doença Ele deu um pouco Da sua vida Para o Ivankov Lá curar ele Do poison E o uso excessivo Do gear Vai consumir um pouco A sua vida Talvez ele tenha a mesma doença Que o Roger Então na minha cabeça Eu imaginava com o Luffy Também doente Presta a morrer Dissolvendo Ali a tripulação Passando o seu chapéu Para um próximo Jovem pirata Eu acho que seria Mais ou menos isso Final E teríamos O narrador Por exemplo Do anime Sendo Usopp Velhinho Contando a história Toda de One Piece Todos eles mais velhos Relembrando os momentos épicos Da jornada Do Rei dos Piratas Acho que seria bem épico Mas vamos ver Como é que o Oda Vai lidar com isso O Weasley O Weasley Faraes perguntou uma de Berserk Será que o Gantus vai matar Um dragão de verdade? Vai matar o Grumbeld Grumbeld Agora é um dragão Então não tem como negar Que ele vai achar ali O Grumbeld E vai descer a espadada Dragões reais Olha Trinta anos ainda Aquela Dragon Slayer Não viu nenhum dragãozinho Vou te falar Eu espero que sim Temos a Hold of Dragons Que já foi citada Apesar que eu não acho Que tenha nada a ver com dragões É apenas um nome Para demonstrar o tamanho Tem a estrada dos Elfes Que é uma estrada pequenininha E a estrada dos dragões Que levam aos confins do abismo Eu acho que sim Vai aparecer algum dragão No caminho do Gantus Além do Grumbeld Estou ansioso Tomara que sim Vitor Vieira perguntou De onde eu sou? Sou de São Bernardo do Campo São Paulo A Shibuya Brasileira Sou vida louca Sou doido hein? Cuidado comigo hein? Mas sou de São Bernardo do Campo ABC Inclusive encontrei Esses dias fui treinar Aqui na praça Aqui perto Estava lá treinando Rapaz ia perguntar Se eu tinha um canal no Youtube Primeira vez que eu fui reconhecido Na rua hein? Mas eu sou daqui de São Bernardo do Campo Do ABC Se for por aqui de São Paulo Só chamar que a gente vai na liberdade Lá tomar um lame Olha Ana Luisa Costa Fez uma pergunta bem legal aqui Se eu ganho dinheiro com meus vídeos É... Se tem algum custo Para fazer os vídeos Com edição por exemplo Ô Ana E para todos vocês Assim... Ah... Eu não ganho dinheiro Assim... Eu estou nativa com o canal Já está indo para um ano né? No começo eu não ganhava nada Com os vídeos Nada, nada, nada Eu comecei a ganhar dinheiro Com os vídeos Fazendo essas propagandas Que eu coloco nos vídeos Aí no comecinho Ah... De curso né? Desenho curso e tal E eu comecei... O pessoal começou a me procurar E eu coloquei Porque é dinheiro né? O pessoal quer pagar Então eu tenho que liberar É... Esse espaço Eu ganhei uma merrequinha assim Do Adsense Inclusive eu coloco Três propagandas no vídeo O pessoal quer morrer Fica... Tem oito propagandas no vídeo Eu coloco até pouco Tem cara que coloca umas quinze Mas... Eu ganhei uma merrequinha assim Com os vídeos do YouTube tá? Não é uma coisa assim... É... Muita coisa Não sei se eu teria coragem De largar tudo Para ser youtuber Igual muita gente faz É... Tem pessoas que largam o emprego Para... Tornar isso a sua profissão Eu entendo Mas é muito arriscado Você por exemplo aí O... O Fred né? O Fred Anime Whatever Um garotão aí Que tá muito tempo Na caminhada Fazendo isso Tomou uns strikes No canal dele Arriscado a perder o canal Tá sem monetizar O canal dele É a renda do cara É complicado Ah... Então assim... Você perguntou se eu tenho custo Para fazer os vídeos Eu não tenho hoje custo nenhum Além do meu tempo Que é bem... Regrado É bem difícil Eu gravo vídeos 4 e meia da manhã Edito esses vídeos Para soltar ao meio dia Eu vou trabalhar no resto do dia Então... Para vocês verem que é bem corrido Por isso que às vezes eu não consigo Fazer uma análise do jeito que eu queria Ou colocar um conteúdo que eu queria É... Não gasto nada com edição Sou eu mesmo que faço É uma edição bem pobre Eu sou noob nessas coisas Tudo que eu aprendi Foi vendo tutoriais Espero... Assim... Eu tenho projeções De talvez um dia Levar o canal Um nível Um pouco maior Ter alguém para me ajudar Mas hoje eu não consigo Me ver largando tudo Para focar só no canal Galera... Peço até desculpa para vocês Por conta de erros Em análise Ou coisas que eu falo errado Mas às vezes eu acordo Muito cedo Para gravar esses vídeos Para conseguir ter Um contato com vocês Inicialmente o canal surgiu Para me fazer amizades E... Hoje ele continua sendo Da mesma coisa Tá... Então eu criei o canal Para conversar diretamente com vocês Não criei com o intuito De ficar famoso De ganhar dinheiro Nem nada dessas coisas Se vier É consequência Não me importo com nada disso Nem quero nada disso Opa... Calma... Se vier dinheiro Eu quero assim... Dinheiro... Quem não quer dinheiro, né? Sobre rodas... Perguntou aqui... Quanto custa toda a minha coleção de mangás? Que pergunta... Eu não quero contabilizar não Porque senão eu vou ficar triste Eu vou querer vender São quatro mil volumes Quatro mil volumes Coloca uma média aí De... Dez reais por volume E você consegue chegar mais ou menos No custo da minha coleção Para mim Tem coleções mais raras Como por exemplo Minha Akira da Globo Uma coleção que vale na faixa De oitocentos a mil reais Eu tenho toda a minha coleção De One Piece Do um a oitenta e bolinha Lacrada Então são coleções Que se eu fosse vender hoje Eu conseguiria muito mais Do que o preço de capa Mas... Dá para vocês contabilizarem aí O quanto eu já gastei, né? Eu até te dei uma parada Justamente por isso, galera Que eu tive que comprar equipamentos Para fazer os vídeos E eu dei uma parada Com a minha coleção Tive que parar Porque... Inclusive eu estou sem espaço Onde guardar Estou fazendo um novo cenário Para tentar acomodar tudo Mas... É bem complicado Ó... Fim de HC Fim de Find Fim de HC Perguntou que tipo de música Eu escuto Se eu curto uns punk Ou nem Olha... Eu gosto muito de rock Eu escuto qualquer tipo de música Com exceção de funk Pagode Essas coisas não me dessem muito bem Mas eu gosto... Minha preferência por rock Clássico Atualmente eu tenho ouvido muito Led, The Doors E Whitesnake É... Essas coisas meio malucas aí Que se colocar no escuro Você vai para a lua Eu gosto bastante Sou fã dessas bandas Punk eu gosto Principalmente para me treinar Eu sempre coloco Porque é porradão Atrás de porradão Gosto dos clássicos Sex Pistols O Clash Atualmente eu estou ouvindo uma banda É... Um rock mais atual Muito boa Até recomendo para você aí Se você não conhece É uma banda chamada Violente Sorro Curte o som desses caras Que é muito bom Dá um confere num trecho aí Marcelo Miranda perguntou Qual é minha waifu? Qual é minha waifu? Olha, antigamente Quando começou Acho que nos anos 2000 Começou as revistas mesmo ali Tinha muitas revistas Que falavam de anime A gente não tinha tanto acesso A informações assim Tinha internet Mas não tinha tanta novidade Quem trazia as revistas para a gente A minha principal waifu Era a Ai De Videogirl Ai Com certeza E a Rei de Evangelho Cara, eu era apaixonado por ela Com certeza O Thiago perguntou aqui o seguinte Por que a maioria das perguntas É sobre One Piece? Porque eu sou One Piece É isso, Thiago Eu faço vídeo One Piece A galera é indóida Eu faço um outro vídeo Dá 800, viu? Não tem o que fazer mesmo, né? Mas eu também Eu estou filtrando Você vê que estou Estou igual o Kurt Cobain Quando foi fazer o acústico Lá da MTV Não tocou nenhum sucesso Só tocou música desconhecida E bombou Então vou responder só a pergunta Que não tem de One Piece aqui O Sandro Matheus perguntou Uma pergunta legal aqui Que eu achei do preço Dragon Ball e a periodicidade Bom, eu acho que Provavelmente você vai estar comprando E seu filho vai continuar a coleção Nessa periodicidade Que eles lançaram E esse preço Meus amigos Não é nem colorido por dentro, hein? Convenhamos que as editoras Passam por um momento delicado E tem que cobrar um preço Que dê lucro pra elas Não sei como vocês vão conseguir acompanhar Eu estou muito feliz com a minha Da Conrad Que tem até os posters Que veio exclusivos Lacrados Coisa linda Finíssima Eu não troco nunca por uma coleção Dessa daí Mas É isso aí O dinheiro é de vocês Vocês fazem o que vocês quiserem Eu acho que não vale a pena Talvez Esperar pra comprar uma box É complicado É porque assim Se você já tem a coleção Dragon Ball Por que você vai comprar outra coleção, né? Tem que pensar um pouquinho aí Como é que vocês gastam O dinheiro de vocês, galera Pedro Bernardes perguntou aqui Quais são meus animes preferidos Que não são tão conhecidos? Incrivelmente um dos meus animes Que está no meu top Sei lá, top 5 Top alguma coisa É o anime que me emprestou a música Pra fazer a intro A vinhetinha de abertura do canal É um anime que se chama Gangrave Eu adoro Eu recomendo sempre o pessoal E um outro Que eu simplesmente Sou apaixonado por esse anime É Beck Esse anime é muito legal Fantástico Quem já assistiu sabe Que eu estou falando Quem não assistiu vai dar um confere É uma obra muito legal De uma banda, né? Que surge ali Que eles tocam Rock Mas fazem referências a Beatles A Nirvana A Queen Cara, sensacional Eu adoro Esse anime Eu queria que o mangá viesse pra vocês Apesar que o mangá não tem a sonoridade Que o anime tem É fantástico Gangrave e Beck Que são os dois preferidos aí Que não é tão conhecido pela Pela Massa Jovem Pela New Wave Ó, o Leon Belmuth Perguntou aqui ó Qual o primeiro mangá que eu li na vida? Se eu já fiz ou pretendo fazer cosplay de algum personagem? Se eu já sofri preconceito por colecionar mangás? E o que acha dos ditos mangás brasileiros? Vou começar pela primeira O primeiro mangá que eu li na vida Foi, incrivelmente, Lobo Solitário da Sedibra Lançado em 1988 Exatamente Em 89 Na banquinha que meu pai Meu pai comprou Lá pra mim Essa revista estava aprendendo Na parte da leitura Justo que Lobo Solitário da Sedibra Não foi uma leitura Diga-se de passagem Eu mais pintei ali as páginas Mas foi meu primeiro contato com os mangás A primeira leitura mesmo de mangás Veio ali nos anos 2000 mesmo Com o lançamento de Dragon Ball pela Conrad Ali foi onde eu comecei Mas antes disso já tinha as revistas Herói Mas com certeza Meu primeiro contato foi em 89 Com Lobo Solitário da Sedibra O primeiro mangá lançado no Brasil, hein galera? Eu tava lá, hein? Sou um mangazelo Se eu já fiz ou pretendo fazer cosplay de algum personagem? Nunca fiz, mas tenho vontade de fazer cosplay, sim Tem que achar um personagem só que seja parecido Inclusive deixem aí Que personagem que vocês acham que eu posso fazer um cosplay Já sofri preconceito por colecionar mangás? Quem nunca, né? Bastante na escola Eu tinha muita vergonha, assim De mostrar os meus gostos Sobre animes Sobre mangás Já sofri preconceito O nome do canal Vem justamente De uma história que eu contei aqui pra vocês O Mangake Seria uma alusão também ao mangá e HQ Mas uma pergunta que me fizeram Quando perguntaram a minha coleção O que que era? Eu falei que era mangás A pessoa perguntou Mangá o que? E... Já chamaram de revistinha Já disseram que eu não tenho idade pra isso E o que que eu acho dos mangás brasileiros Nacionais Eu acho excelente Eu sempre ajudo novos artistas A divulgarem o trabalho aqui no canal O canal tá sempre aberto pra eles Falta muito espaço É bem pequeno o mercado pra eles Atualmente eu não tenho feito tanto Porque eu estou sem tempo Com esses vídeos de One Piece Que eu comecei a fazer Eu fiquei meio na pilha De ir atrás de views Eu vou melhorar isso E eu pretendo ter um quadro Especificamente Pra mangás nacionais Tem uma aqui do Dione Marcílio Você fica excitado lendo mangá Você fica excitado lendo mangá Rapaz Olha Quando eu era jovem Que começou a sair os rentais Né? Começou a sair aquelas revistas Não tinha o mangá hentai Acho que o primeiro que lançou aqui Foi Mouse Pela JBC Era um hentai meio Era um eti mais pesadinho Não era nem hentai Eu gostava, tá? Na minha juventude ali Nerdão Ficava trancado no quarto Só que hoje Não, né? Não, não fico excitado lendo mangá não Tem o fanservice ali Alguns eu gosto Alguns não Mas eu vou mais pela arte Pela anatomia Como tá bem deseado Eu gosto muito do Do eti Que o Boyce Desenha Por causa do tom da arte Mas hoje não Eu não fico excitado Lendo mangá não O... Que pergunta Não, não O negócio hoje é É 3D Eu saí do 2D Tá? É mentira Ó Victor Nobres perguntou Quais minhas franquias de jogos preferidas Olha Meus jogos Com certeza se eu fosse citar pra você A série Souls Bloodborne Cara, eu acho a história magnífica de Bloodborne Eu me aprofundei muito na história Meu canal não é disso Mas... Nossa, eu li tudo Tudo que tem pra imaginar de Bloodborne De Dark Souls Eu também sou fissurado O Miyazaki é um mestre de contar histórias Se tivesse... Se fizesse um mangá Cara, seria sucesso total Bloodborne principalmente Quem se aprofundou na lore Sabe do que eu tô falando É uma coisa bem pesada a história E... Olha, eu sou muito apaixonado por Metal Gear Tá? Adoro Joguei todos os Metal Gear E Final Fantasy Vou colocar ali Do 7 ao 10 Também são minhas franquias preferidas Acho que são essas Esses são os jogos que eu mais gosto E gostava também muito de arcade, né? Na época do The King of Fighters Street Fighter Também tem um arcade ali Com mil jogos Que eu tô sempre jogando Ó O Pedro Raul perguntou De onde saiu a admiração por Berserk E explique um pouco O que chama a atenção da série Minha admiração na série Foi o seguinte, galera Eu assisti o anime de 98 Tá? Na época que eram DVDs Que eram compartilhados ali Vendidos por fansubs O pessoal fazia Não tinha como assistir pela internet Puta, eu vinha de Dragon Ball De Yu Hakusho Cavaleiros do Zodico A Força da Amizade, né? Shun dando abraços quentes Pra aquecer ali O Yoga E eu assisti Berserk E eu comecei a assistir aquela coisa mais politizada, né? Grift em Ascensão E eu comecei a assistir meio que natural Rapaz, quando chegou no eclipse Aquilo foi um choque pra mim Foi um choque muito grande O plot twist, né? Então foi aquilo que fez eu me apaixonar pela série Naiko Zaneg Quanto tempo de canal o senhor tem? Senhor? Porra, acabou comigo, hein? Bom, obrigado pelo senhor, né? Olha só O canal surgiu em 2014 Ficou em ato de 2015 até 2017 Isso, 2017 Reativei em novembro de 2017 E em 2018 completei um ano com ele ativo, praticamente Ah, pergunta da Bruna Bruna, Bruna Iná Bruna tá a maior tempo aí no canal já, né? Quando vai acontecer um encontro com os inscritos? Acho uma ideia super legal Pô, quando vocês quiserem Podemos marcar um dia lá na Liberdade Só que vocês vão ter que me pagar um lame Tá na hora, né? Vou marcar um encontro com vocês lá Pra gente ir um sábado, talvez Lá na Liberdade, lá bater um papo Conversar Sem filtro, tá bom? Pode ficar tranquilo Aqui do fantasma Você já comeu uma... Eu vou perguntar isso aqui Você quer friend family ou fantasma? Já comeu uma trap? Por que é tão bom? Rapaz, eu não sei te dizer isso, não Meu negócio é mulher ou fantasma Mas pode deixar aí nos comentários Por que é tão bom Explica pro pessoal que tem curiosidade Daniel Ribeiro perguntou Que cerveja eu mais gosto? Eu adoro Francis Caner Conhece? Cerveja fantástica A minha preferida Quando não tem dinheirinho pra comprar ela Eu gosto de tomar a Heineken Só a Heineken só Se for me pagar a cerveja Não me vem com samba não Igual a de Heineken e Francis Caner E é isso Com isso chegamos ao fim Das perguntas perguntosas Duvidosas Que vocês fizeram Espero que tenha assinado Um pouquinho a dúvida de vocês Vamos fazer um encontro Tá precisando A gente bater um papo Contra o pessoal Lá na Liberdade Acho que seria um ponto legal Vou marcar Talvez o próximo mês E galera É isso Meu canal ele é simples Eu sou simples Eu não tenho equipamentos tops Eu não tenho tempo nem dinheiro Pra fazer uma coisa muito melhor pra vocês Eu queria só me dedicar um pouquinho mais nas análises Porque eu sei que eu falo em alguns pontos Queria melhorar sim Mas ainda não tenho esse tempo todo hábil Pra me dedicar 100% pro canal Espero que vocês entendam Espero que vocês gostem da mesma forma Se tiverem críticas podem mandar também Não tem problema nenhum Eu não me importo Pelo contrário Eu até tento melhorar sempre E é isso galera Eu fico feliz que vocês Tenham deixado essas perguntas Que tenham assistido esse vídeo Que tenham comentado em qualquer vídeo Que seja Agradeço mesmo Porque sem vocês O canal não existe E ele é de vocês Galera Muito obrigado Por assistir esse vídeo Fiquem ligados Até os próximos vídeos E... Fui